Música 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 Tchau, caralho! Tchau, caralho! Tchau, caralho! Tchau, caralho! O cara tá jogando, ele vai ficar ligando pro cara? Já ligou, parceiro! Fica no seu! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Que sorte, pô! Isso é uma caminhão, cara, velho! Boa no primeiro palco, velho! Matiu lá, né? Não, aqui é boa de cabeça, não. Vai ser lá, vou lá de palco. Ofereço com o segundo palco, velho! E aí, vai lá de palco. E aí, vai lá de palco! E aí, vai lá de palco e o próximo palco! Falou lá também! Flávio! E perna Se ganhar hoje Passa a vontade Passa a vontade Passa a vontade Passa a vontade Olha o pênalti que lhe deu, velho! Safado, meu velho! Safado, ele falou que a bola... Alex, pega a pênalti pro bolo Pegou! E aí E aí E aí E aí E aí Alex, pega a pênalti pro bolo. Pegou! Aplausos